Nós temos o caso da televisão. Exatamente. Olha, o Rudinei, no início desse ano, gente, ele levou a televisão dele para uma assistência técnica, né? Porque o aparelho estava sem imagem, apenas com o áudio funcionando. Ele pagou 435 reais pelo serviço. Mas aí, né, Celso, cerca de 40 dias depois, descobriu que o problema persistia. Desde então, né, o aparelho já foi e voltou outras quatro vezes para a assistência, sem que o defeito fosse realmente solucionado. O pior é que o técnico disse, ó, não vou mais resolver. Já passou o seu prazo de garantia e agora você vai ficar sem televisão. Mas espera aí, ele disse, meu Deus, eu mandei arrumar a televisão, eu paguei pelo conserto, vocês nunca deixaram a televisão em ordem, como acabou a garantia de uma coisa que até agora eu não consegui usar. Acabou a garantia, o senhor pode procurar os seus direitos. Inconformado, gente, o Rudinei chamou a Patrulha do Consumidor e o Celso Russomano entrou em ação. Veja. Vamos ver. A Patrulha do Consumidor está chegando no Parque Jerusalém, São Bernardo do Campo, que é uma cidade da grande São Paulo, para atender o chamado de socorro do Rudinei. E eu tenho falado aqui constantemente e volto a repetir. Você vai levar um produto para conserto, ele tem a garantia de 90 dias. Mas se der defeito durante o período de 90 dias, renova-se a garantia de novo. E se der defeito mais uma vez, vai renovar mais uma vez e assim sucessivamente, enquanto der defeito durante o período de garantia. Essa garantia é para o serviço e para o produto. No caso do Rudinei, trata-se de uma TV. Uma TV OC de 43 polegadas. Como vai? Tudo bem? Está aqui, olha. Ele trouxe para a gente a ordem de serviço. Nesta ordem de serviço, está dizendo aqui, olha. Garantia de 90 dias, né? Da data de execução do conserto do produto. Está certinho. Só que aqui, nesta ordem de serviço, que deveria ser um orçamento, né? Deveria constar o defeito. E aqui não consta o defeito que deve ser arrumado. Só diz que vai ter que trocar a placa-fonte e que o valor é de R$ 435,00 que ele pagou no débito. Portanto, pagou à vista. Bom, e aí o que aconteceu? Então, eu levei inicialmente com esse problema lá. Expliquei direitinho. A prisão está com áudio e sem vídeo. Ela me atendeu. Então, olha o defeito. O defeito era o seguinte. A televisão estava funcionando, de repente apagava a tela. Ele continuava ouvindo, ou seja, ele tinha o áudio, mas não tinha o vídeo. Esse foi o primeiro defeito. Exatamente. E ele sempre voltou. Ele sempre voltou. Nunca mudou o defeito. Não, não. Nunca mudou o defeito. Isso foi o inicial e ficou isso até o momento. Inclusive, né, nós temos aí o momento em que... Como é o nome da pessoa da assistência técnica? Ana. Que a Ana diz pra ele, olha, o defeito é esse, vai custar R$ 435,00. Vamos ouvir? Boa tarde, Ana da STEC. Estou passando o orçamento da sua TV, a OC. Eu tenho que trocar a placa da fonte. Fica no valor de R$ 435,00. Fico aguardando o retorno. Obrigada. Bom, assim como esse áudio, tem uma quantidade imensa de áudios. Não dá nem pra gente mostrar quantos áudios. Porque essa TV, ela saiu, né, da casa dele no dia 29 de janeiro de 2021. Voltou 39 dias depois, no dia 9 de março de 2021. Ela parou de funcionar 39 dias depois do concerto. Então, estava dentro da garantia. Aí, no dia 19 do 3, ele retirou a televisão. Voltou 60 dias depois, no dia 17 do 5 de 2021. No dia 28 de maio, ela ficou pronta. Mais 15 dias funcionando. No dia 12 do mês 6, voltou a dar problema. Nessas idas e vindas, quantas vezes foram e voltaram? Cinco vezes. Cinco vezes. Bom, ela foi arrumando. Eles foram arrumando a televisão, né, sem reclamar. Só que, quando chegou no mês 6, eles disseram agora, acabou a garantia. E aí você retrucou. Vamos ouvir os dois áudios? Você tem a consciência muito bem do que a televisão foi com problema aí, tá? Você fez as manutenções que você trocou, não sei o que dela aí. Eu tenho como comprovar que ela foi mais de uma vez aí. E você me alegou que trocou algumas peças, trocou não sei o que dela aí. Então, ou seja, toda vez que você gera uma assistência, você tem que trocar. Você tem que gerar um nó de serviço. Se não, eu giro nem um nó de serviço pra mim. Então, eu também. Já que você não quer conversar, eu vou tomar as outras coisas que tem que ser tomada, tá bom? É, não condiz com a verdade, tá? Não adianta a gente discutir isso. A sua televisão está fora da garantia. Se o senhor quiser trazer pra mim, fazer um novo orçamento, ok. Muito obrigada. A partir daí, não houve mais acordo, né? Procurei pra entrar, sentar, conversar, entrar no acordo, explicando tudo, né? Mas, infelizmente, eu tenho que fazer. O Rudinei assiste a patrulha do consumidor constantemente. E ele já ouviu o que eu disse, que a garantia se renova automaticamente. Se durante o prazo de garantia do produto ou do serviço, ou os dois, né, deram um problema. E aí você, por conta disso... Sim, procurei a patrulha pra tentar solucionar esse problema. E não adiantou nada você falar, falar, falar. Inclusive, no último áudio, ele deixou bem claro que é procurar os direitos dele. Diante disso, e diante do que a lei estabelece, né, que a garantia se renova, porque é muito claro, se é 90 dias de garantia, a lei é clara. Se é 90 dias de garantia e dá defeito durante o prazo, vai renovando. E se é o mesmo defeito, é isso importante dizer, né? Não se trata de um defeito diferente. Se fosse outro defeito, aí a gente poderia dizer, olha, eles têm que consertar outra peça, etc. Mas pode ser, nesse caso, que eles estejam errando na peça. Porque num primeiro momento eles dizem que é a fonte. Num segundo momento, eles dizem que é um jogo de flats. Eu acredito que seja um jogo de LEDs, não de flats. Depois eles dizem que é a saída... Antes eles dizem que tem três capacitores estufados. Depois eles dizem que é a saída da fonte e a entrada na principal. E não conseguem resolver o problema. E vão trocando peça e não conseguem resolver o problema. Se eles erraram, né? No momento em que eles estabeleceram qual que era o vício, ou seja, o defeito que o produto tinha, a responsabilidade é de quem presta o serviço. Vamos até lá? Sim. Vamos ver se a gente resolve o problema. Bom, antes da gente ir até a assistência técnica, eu pedi para o Dinei vir buscar a televisão. Porque a assistência técnica disse que se ele levasse de novo para lá, ele ia ter que pagar. Então ele guardou a televisão aqui até que a patrulha do consumidor pudesse acompanhá-lo até o local. Vamos lá? Sim. Bom, nós vamos levar agora a televisão até a assistência técnica. Dá para carregar? Dá. Vamos lá. Fica aqui perto. Quer que eu te ajude? Tá tranquilo? Até aqui, né? Esteque eletrônica. Vamos lá. Dá licença. Tudo bem? Joia. Boa tarde. Você é a Ana? Tudo bem, Ana? Tudo joia. Você já conhece o Dinei, né? Já está sabendo o que está acontecendo com a televisão dele. Ana, a razão da gente estar aqui é o seguinte. Ele trouxe, se eu estiver errado, me corrija, tá? Ele trouxe, eu vi até os áudios teus conversando com ele. Ele trouxe a televisão no dia 29 de janeiro. Voltou com ela para cá no dia 9 do mês 3. De acordo com os áudios e todas as mensagens que vocês trocaram. Então, deu 39 dias. Aí, vocês arrumaram de novo, né? Entregaram para ele e levou no dia 19 do 3. 60 dias depois, a televisão veio com o mesmo defeito para cá. Na primeira vez, vocês disseram que era a fonte. Na segunda vez, vocês disseram que eram três capacitores estufados. Estufados. Aí, a televisão voltou para ele no dia 28 do 5. Voltou de novo para cá. Tudo e todos esses prazos, eu estou contando contigo. Por quê? Porque a lei diz que você tem que dar 90 dias. E você diz aqui, inclusive, que você dá 90 dias de garantia. Sim. Correto? Correto. Tá certo? Só que o Código de Defesa do Consumidor estabelece que a garantia se renova, tá? Por que ela se renova? Espera um pouquinho. Antes disso... Pois não. Eu preciso ver se o responsável pode vir aqui, tá? Eu preciso apurar direitinho essas datas, porque a gente tem no computador... Todas, estão todas elas aqui. O erro de vocês foi dois. Primeiro, não colocar aqui o defeito da televisão. Vocês só colocaram... O que foi trocado. A placa-fonte, né? Sim. Segundo, cada vez que ele entrou aqui, emitiu uma nova ordem de serviço, né? Ou um novo orçamento. Isso não foi feito. Mas eu tenho todas as datas aqui, né? Que foram marcadas uma por uma. E entre uma e outra, nunca deu 90 dias pra que ele perdesse a garantia. Agora, só te fazer uma pergunta. Quando você diz no teu áudio, flats, não são LEDs, não? Não. São os flats. É o cabo de flats? Ah, eu conheço, eu conheço, eu conheço. É o cabeamento. Espera um pouquinho. Antes de tudo, assim, eu preciso chamar o responsável, ele precisa verificar, entendeu? Pra posicionar direitinho. Sem problemas, vamos aguardar. Tá aqui, ó. Se quiser levar o relatório... Não, não precisa, ele não tá aqui, eu vou ligar pra ele. Tá bom, ok. Tá bom, tá bom. Obrigado, tá bom. Obrigada. Fica à vontade. Vamos aguardar aqui. É importante dizer pra você que está nos acompanhando, que você conheça a legislação, o seguinte, ó. Olha o que diz a lei. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em 90 dias se tratando de fornecimento de serviço ou de produtos duráveis, que é o caso. O serviço do concerto de uma TV é um serviço durável e as peças são duráveis também. Aqui diz, inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou término do serviço. Então, a partir da data de entrega, começa a contar o prazo da garantia. Tá bom? Então, obstam-se da decadência a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor. Então, tem os áudios, tem as conversas por WhatsApp, que são provas de que durante o prazo de 90 dias, ela voltou pra cá cinco vezes. Então, renovou-se automaticamente essa garantia. Por quê? Porque a lei diz, inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto. Cada vez que ela veio pra cá, ela foi entregue mais uma vez. E aí começou a contar de novo o prazo decadencial. Isso acontece com todas as garantias do produto novo ou do produto usado, da peça nova ou da peça que é colocada no produto usado fora do prazo de garantia. Não importa, né? Se o produto é novo ou usado. Não importa o seguinte, que todo produto e toda peça tem garantia de 90 dias. Então, eles trocaram as peças, né? De acordo com o que eles falaram. Só que ele não sabe efetivamente que foi trocado porque nunca foi passado um novo orçamento. Só os áudios, né? Só os áudios. E nos áudios existem considerações a respeito das peças que devem ser trocadas. Então, eu conversei com ele. Ele tá fora de São Paulo. Ele vai levar umas duas horas e meia pra chegar. Ele pediu pra mim fazer uma nova ordem de serviço. Tá. Tá? Pediu um prazo de uma semana pra ter... Faz, faz, claro, faz. Dá a entrada de novo. E ele pediu uma semana. A gente volta depois de uma semana pra mostrar o que aconteceu. Tá bom? Tá, então eu vou ter que abrir a ordem de serviço de novo. Pode, pode abrir. Por favor, por favor. Vocês têm um código de defesa do consumidor aí, Ana? Pô, eu tenho que dar uma olhada. Eu acredito que o servidor não tem. Se você... É, que você tem que ter ele na bancada, no balcão. Mas se você não tiver, eu vou dar um de presente pra você, pra você não ser multada. Muito obrigada. Tá bom? Essa é a nova ordem de serviço. Tá, tá aqui, olha. A nova ordem de serviço. Tá? Ele vai fazer... Ele vai dar o visto na via que vai ficar aqui. Tá bom? Aqui você tá especificando o problema real da televisão. É. No início. Então, é o mesmo defeito. Imagem apenas... É, não tem imagem, apenas o áudio. É isso que precisava ter escrito aqui, entendeu? É, porque a primeira vez que ela entrou, ela entrou não funcionando. Aqui, ó. Defeito do equipamento. A primeira vez, da primeira ordem de serviço. Não funciona. Isso não é verdade. Foi no inicial dela, foi isso que você descreveu aqui agora. Nos áudios, nos áudios que ele tá falando, em todos os áudios que ele fala contigo, você não sei se deve ter guardado. Mas o primeiro, o senhor tem? Tem em todos. Você quer ouvir agora? Não, não é necessário. Então, em todos os áudios, ele tá dizendo, olha... O problema é, tem som, mas não tem imagem. Então, é o mesmo problema que deu desde o começo, entendeu? Então, a gente tá acertando uma semana. Fechado. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira que vem, você pode voltar pra verificar... Nossa, eu andei consultando técnicos, a gente tem lá no Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, a gente tem peritos. Eles acreditam que sejam os LEDs. Ah, não. Sim. Eu vou pedir pro meu técnico verificar, ele está aqui, interno. Que não, que não era fonte, não era nada, que desde o começo deveriam ter sido trocados os LEDs. Aí, essa parte técnica, eu não posso opinar, porque é o meu técnico que tá aqui, é ele que tem que verificar. Tá bom. Tá? Eu só tô ajudando a vocês acharem o problema. Porque ele é formado direitinho, então, né, cabe a ele, aí eu não posso entrar em detalhes. Tá bom. Tá ótimo, Ana. Tá? Então, eu vou acordado. Sexta-feira que vem, pra vocês retornarem e verem a posição. Tá bom. Combinado. Nós mantemos contato com vocês, tá bom? Tá bom, tá bom assim? Tem, tem, tem. Não, tá perfeito. Vou abrir a TV, vou pedir pro meu técnico verificar. E aí, na sexta-feira, eu nem vou posicionar. Você quer que eu posicione o cliente? Não, a gente pode falar, pode continuar falando com ele e a gente volta pra mostrar que resolveu. Tá bom? Perfeito, sexta-feira. Tá combinado. Eu tinha te prometido, tá aqui, ó. Sim. O código de defesa do consumidor. Tá bom? Mantenha ele no balcão, tá bom? Tá bom? Tá bom. Estando bom pra ambas as partes, Celso Consomano, na Patrulha do Consumidor. Depois que a Patrulha do Consumidor e o Celso Consomano foram lá, resolveram o problema. A empresa entregou dentro do prazo. Pois é. O que a gente tem é um vídeo aí pra saber o que aconteceu, né? O Rudinei mandou pra gente. Vamos ver? Vamos ver. A Patrulha do Consumidor e o Celso Consomano vem aqui pra dizer que o meu caso foi solucionado. Já busquei a TV, a mesa está funcionando. E gostaria de agradecer à Patrulha e ao Celso pela força que vocês nos deram. Parabéns à assistência técnica, a stack eletrônica, por ter solucionado o problema. Fica aqui a orientação, né? Para você que está nos acompanhando. Saiu com a TV da assistência técnica, saia com a nota fiscal, né? Com o cupom fiscal, né? Que prova o que foi feito, né? O orçamento você guarda também. E aí, conta 90 dias. Se deu o mesmo defeito, volta lá. Quantas vezes, se for 10 vezes, não importa. É 10 vezes que você vai voltar porque é 90 dias de garantia. Só se for outro defeito, outra peça totalmente diferente, aí é a garantia de outra peça. Mas nesse caso aí, como era o mesmo defeito em todas as oportunidades, renovou-se a garantia desde o começo do ano até hoje. Agora, Celso, de repente... Agora, diga-se de passagem, eles entregaram a televisão, está contando mais, 90 dias de garantia. Olha que legal. E se, de repente, o Rudinei tivesse comprado esse televisor na loja e pago pela garantia estendida, como que funcionaria daí? Então, a garantia estendida, ela, na verdade, não é uma garantia. Ela é um seguro. A garantia é quem dá ao fabricante. A lei diz que a responsabilidade é objetiva. Então, a garantia é do fabricante, sempre. Muita gente acha que a garantia é dada pelo comerciante. E muita gente vai à loja e diz assim, não, eu quero que vocês troquem a televisão para mim. A partir do momento que você saiu com o produto, não importa se é a televisão, se é celular, qualquer eletrônico, eletrodoméstico, saiu da loja com o produto, algumas lojas dão aí 48 horas, 72 horas para você voltar se tiver com defeito. Isso não é obrigação do lojista. Os lojistas, geralmente as lojas de departamento, fazem isso para dar um plus a mais para o consumidor. Quem tem que dar garantia é o fabricante. A garantia que o fabricante tem que dar, a garantia de lei, é de 90 dias. Os fabricantes aumentam essa garantia. Aumentam, geralmente, por um ano. Tem produtos que têm até mais de um ano de garantia. Só que essa garantia que o fabricante dá tem que estar por escrito e dizer quais são os direitos do consumidor e quais são os deveres do consumidor na garantia do fabricante. Agora, quando você chega na loja, e essa é a tua pergunta, quando você oferece uma garantia estendida, essa garantia estendida não é uma garantia, é um seguro. Você está comprando um seguro e depois do término da garantia, da garantia do fabricante, aí passa a valer esse seguro. Se der problema, você vai ter que acionar a seguradora. A seguradora ou vai mandar consertar o produto, ou se o produto não tiver conserto, você tem direito à troca do produto, né? Por um produto novo. Ou a devolução da quantia paga. É assim que as seguradoras se comportam. E algumas, às vezes, não pagam e a gente tem que ser acionado. A gente já foi acionado várias vezes. Agora, é importante dizer para você o seguinte. Celso, devo fazer a garantia estendida ou não devo fazer a garantia estendida? Se for para furto do produto, você deve. Se for para que o produto continue funcionando, se der problema, você está jogando o dinheiro fora. Não vale a pena, porque os produtos são feitos para durar muito mais do que a garantia estendida. Quando se trata de celular, é importante vocês saberem. Aquele seguro que a loja te oferece é um seguro para furto qualificado. Mas o que é isso? O pessoal pergunta. O que é o furto qualificado? É quando existe violência, emprego de arma, alguém pulou o muro, arrebentou a porta da casa e furtou. Então, nesses casos, o seguro paga. Mas se você esqueceu o celular em algum lugar, ou se alguém furtou da sua bolsa, você está andando na rua, sacaram o seu celular aqui e não teve nenhum tipo de constrangimento, de ameaça, aí eles não pagam. Então, quando você for furtado, se você fizer o boletim de ocorrência como furto simples, acabou. Você vai pagar o seguro e não vai receber o celular. Só nos casos de furto qualificado. Então, pôs a arma na sua cabeça, na sua frente, te ameaçou com uma faca, arrancou a bolsa com violência, te derrubou no chão, ou arrancou o celular com violência, te derrubou no chão, aí, nesses casos, a seguradora vai pagar. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.